Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alias, estamos aqui para mais um vídeo de abrindo caixas. Como vocês estão curtindo, galera? Trouxe aqui uma parceria com a Skynhook, pelo link da descrição, fortalece lá para ajudar muito o canal. Mano, esses vídeos salvam, salvam nossas vidas aqui no YouTube, galera. Então é o seguinte, galera. Está aqui meu cupom de referência para você usar meu cupom aí e ganhar alguns dolinhos aí para você já começar abrindo suas caixas. Você pode ganhar a partir de 50 até 1 dólar. Dá para você abrir algumas caixinhas aí de graça e já retirar seu item bem nice, galera. Meu cupom de referência vai ser ALIARTS. Você vem do código aqui, ALIARTS e resgata o código. Beleza, galera? O meu não deu porque eu já resgatei esse código. Então vocês vêm aqui e digita ALIARTS, beleza? Vocês podem vir aqui também adicionar como eu fiz, né? O Facebook, o Twitter e também ganhar com isso, galera. Vamos que vamos, galera. Começando a abrir as caixas. Está sem som o site? Ah, não. Vou abaixar um pouquinho o site, galera. Para não atrapalhar vocês, né, velho? Aqui, ó. Deixando a metade aqui. Vai ficar bem nice. Vamos aqui, quer uma blue. Então vou ficar com essa daqui. E vamos tentar novamente, galera. Vamos tentar novamente. Estamos com 200 dolinhos, é isso? 200 dolinhos. Headline. Headline. Deu bom, deu bom. Vou ficar com a headline. Vamos abrir mais duas agora. Entra novamente. Tem que cair pelo menos uma Vum com a Vary Serpent. Imagina. Vai cair uma cartel e um blue delaminate. Vou vender porque eu não vou ficar com essas. Vamos abrir de novo. Veio. Head delaminate. Elite é ruim. É, galera. Não perdeu muito, não, ó. Vou vender aqui. Vamos abrir mais duas caixinhas dessa daqui. Eu tô sentindo que vai vir uma AK pop pra nós, hein, galera. Vai vir uma AK pop. Ai, quase vem essa Airman. Tem a Firecept. É, vamos vender. Vamos aqui voltar, galera. Já abrimos uma caixinha de AK. Vou procurar aqui. AK. Será que essa daqui é boa? Doze doll. Já é mais. Ó, a Convert sempre é a caixa boa, galera. Seis dollinhas. Vamos abrir duas caixinhas. Insano. O vídeo é insano. Já vamos abrir duas. Jamalho. 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 Vender tudo. Vamos abrir mais duas, galera. Tô sentindo que vai vir bom, hein. Tô sentindo, tô sentindo. Opa! Wasteland Rebel. Profitizinho, guys. Profitizinho. Vou vender essa P2000, que eu não jogo com isso. Eu não jogo com P2000. Vou abrir mais uma. E vou vender a Red... A... Headline, hein. A AK Headline. Ah, a AK é P2000 de novo, hein, guys. É, vou vender. Já vou sair dessa caixinha aqui. Já lucramos. Vamos pra outras caixinhas aqui, hein, galera. Tá, hoje o vídeo. Tem a caixinha aqui de Minecraft. Nossa, carinha essa caixinha, hein, velho. Ah, ó. Tem uma caixinha aqui de M4, galera. Já vamos abrir duas dessas daqui de M4. É um S. Se eu ganhar já um M4, já mando pro inventário, né, pai. Já mandou pro inventário. Hyper Beast. Ah, não é tão cara. Pensei que era mais cara. Aí. Nossa, eu pensei que era mais cara, galera. Vamos ver, vamos ver. Volta pra rodar. Ah, esse cai é só Hot Hot Hot, mano. É. Ó, agora deu lucro. Nossa, agora deu lucro. Vamos vender. Vamos abrir de novo. Tem que cair uma skin boa, velho. Opa, opa, opa. A guardia. É. É, galera. Essa caixa aqui, a gente tá perdendo poucos DOLs. Pega a Dark agora. É, lucro, galera. Lucro, lucro. Vamos vender aqui. Estamos quase faltando uns 200 DOLs já. E temos... Vou usar a casa ainda, galera. Tem que ficar disso. Ui, a Hot Hot. Ou não, é. Vou vender aqui. Vamos voltar, galera. Vamos voltar. Olha aqui, galera. Tem caixa de dados. Então, se eu for colocar meu cupom lá no site. Vim aqui no site e colocar o cupom. Você consegue abrir ela, galera. Vamos ver a ConvertLory. A ConvertLory. Provavelmente a Hyper Beast é 99%. Vamos abrir 3. 24 DOL, galera. 24 DOL. Tem que dar bom. Ai. Essa faquinha aqui é pra dar... Nossa. Vou abrir mais 3, hein, galera. Vou abrir mais 3. Eu tô maluco, hein, mano. Tô maluquinho. Tô maluquinho. Ai. Essa caixinha aqui não é boa, não, hein, galera. Entender tudo. Perdemos um pouquinho. Ai. Vamos, vamos, vamos. Tem que deixar 100 DOL pra nós abrir a caixa de faquinha. Vamos pra caixa de faquinha, galera. O que vocês acham? 120 DOL. Caixa de faquinha. Aqui tem um porcentagem de drop. Claro. Porcentagem de drop das mais caras são mais difíceis. 0.2. Essa daqui deve ser 7, 7, 7, 7. 9, 7, 7, 7. 10, 7, 7, 9, 0.4, ó. Ó. Tem 4 cento, hein, galera. 4% da butterfly. Vamos abrir, galera. Então vem com o pai. Vem com o pai que vamos abrir essa caixinha agora. Vamo, 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 vamo. Tem uma blue steel. Tô maluco, vamo, 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 vamo. Vamo ficar com essa faquinha, galera. Não é por nada, não. Vamo ficar com essa faquinha. Vamo pras outras caixinhas. Nossa, tem 50 dólares, né. White hole, mano. Nossa, 340. Essa daqui é insana, hein, mano. É insana. Vamo ver essa hole aqui se é boa. Ó. Essa aqui é boa, só que... Não, não é boa não, galera. Não é boa não. É 32 dólares, galera. E a blue não bate 32 dólares. Não bate nem 20, eu acho, dólares. Agora, essa faquinha aqui. 94%. 8 dollzinhos. Vamo abrir. Vai que a gente tem sorte, né, galera. Vai que tem sorte. É, vai cair a P250. Ai, ai. P250, eu não curto. Não, P2000. Eu não curto essa P2000, de jeito nenhum. Não gosto de P2000. Viro o USP. É, e vai cair. Opa. Quase, mano. Vou vender. Vou mais uma, hein, galera. Mais uma, mais uma. É. Não tem como, galera. Essa aqui é complicadíssima. Vamo vender aqui. USPzinha. Vamo vender três da USPzinha. Vamo ver, vamo ver. O que vai dar aqui na USPzinha. Ó. Ai. Tô sentindo o cheiro que vai vir aqui com o Fermd, hein, mano. Fermd vai vir. Tem uma Torque e a Guardian. Vamo ver quanto deu aqui. É, aqui tá bem mais safe, hein, galera. Tamo em alto, mas também não tamo em baixo. Opa, opa, opa. A Orion, acho que... Vamo ver essa Orion. 10 doll. Já lucramos. Essa Orion aqui, eu já não sei, galera. Vamo vender essa de baixo aqui. Vamo continuar. Já deu um bom, hein, galera. É a Torque e a Blue. Depois Blue Rock. Qual é o Blue? É. Vamo abrir mais três. Vamo, 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 vamo. Tem que ficar muito bom, galera. Ai, que confirmado. Nossa, sim. É uma Guardian. É, galera. Vamo abrir uma da Super Serial. Na caixinha aí. Ih, ganhou uma Case Key. Ganhou uma chavezinha, galera. Deixa essa chavezinha aí e vou abrir mais uma. A chavezinha provavelmente é 10% de drop. 20%, 20%. Ganhou uma... A Tecnaí do Toxic. Tecnaí do Toxic. Aqui. De volta. Tamos com 14 doll, galera. 14 doll? O que que tá pra fazer com 14 doll? Olha, tem caixinha da Supreme. Quem sabe esse vídeo tiver bastante like, galera. A gente volta aqui. Peguem, galera. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, mano. Deixa o like aí. Comenta aí o que você quer. E, quem sabe, um sorteiozinho aí. Se esse vídeo chegar aos mil likes, mano. Mil gostei. Deixa o seu gostei aí. Chegar aos mil gosteis. Vou trazer um sorteio aí bem nice pra vocês. Tamo junto. É nóis. Falou. E aí E aí E aí E aí